Fé do vaqueiro, sertão do meu encanto, tua origem não se nega, por aqui enxugo o pranto, dessa dor que não sossega, vaqueiro não tem espanto, vê seca por todo canto, sofre mas não se entrega, Gibson Medeira é o autor do poema, bora vaqueiro! Vai, Gusto! Vai, Gusto! Eita porra! Deu certo, Major? Deu nele! Olha aí! É nóis! O nome da dupla e a representação, show! É desse jeito, menino! Se inscreve! Compartilha o vídeo aí, vaqueiro! E aí, Marrofa? Show de bola, não foi a carreira aí? Graças a Deus! Foi o quanto tempo lá? 34 segundos? Show! E vem gato! Né, Marrofa? E aí, Marrofa?